O Mar Universal e a Saudade O da... de quatro sílabas Tá bom, vou voltar Para não quebrar o verso Sim, senhor Porque não se usa mais o trema Eu sei Mas nós insistimos em pôr Por conta da métrica Por conta da métrica Vou fazer a primeira estrofe de novo, tá bem? Senhor, a noite veio e a alma é vil Tanta foi a tormenta e a vontade Resta-nos hoje no silêncio hostil O Mar Universal e a Saudade Quase Quase, mais uma Esse poema é o mimo Porque é o poema em que ele define O que a poesia é Eu estou preso ao meu pensamento Como o vento preso ao ar Como é que o vento está preso ao ar? Porque é feito de ar Eu sou Meu, eu sou o pensamento Que coisa linda isso Não é? É lindo Nunca ouviste passar o vento O vento Só fala do vento O que ouviste Foi mentira E a mentira Está em ti Yeah Adoro que uma senhora faz comigo isso Tirei dez E aí